Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Hoje eu estou trazendo um vídeo que foi muito pedido pra vocês Eu só joguei isso porque vocês pedindo Principalmente a galera que acompanha as lives lá na Twitch Que foi baseado até no meu último vídeo Que eu estava talando Pokémon do level 50 Fazendo Pokémon XL E no último Pokémon que eu fiz, que eu falei Foi a cara devoa a Shadow, né A cara devoa a Shadow XL no level 50 Porque a galera, por pressão Da comunidade que assiste o meu canal E pra alegrar ela Eles eu resolvi fazer um set Na Master Cracuda E como eu estava realmente Fazendo isso pra agradar os meus inscritos Em geral, eu ainda convidei eles Pra entrar junto comigo no Discord Enquanto eu jogava, pra eles falarem besteira mesmo Me atrapalhar E eu joguei um setzinho aí, foi até positivo E eu vou trazer aqui as partidas pra vocês assistirem Cortado direto da live Então vai ser cortado direto da live Vocês vão ver aí como é que foi jogar com esses malucos Falando no meu ouvido Usando Gardevoir Shadow na Master É isso galera, valeu Cara, tem que ser Gardevoir Shadow, acho que Metagross e... Cara, tinha que ser Swampert na verdade A Gardevoir tem que ser de lead? É, eu acho melhor Que aí é Shield, Farm Down e Bola Sombria no que entrar Ah, eu posso usar Gardevoir, Metagross e Gachomp É, pode ser É, pode ser Pode ser Essa porra no Closer não funciona não? Por que você não... Porque você tem que transmetá-lo, por que você não coloca com uma de chat Isso aqui é entretenimento hein galera Não Vamos Gosto de Gardevoir Gosto de Gardevoir E é bem No lugar do Gachomp Isso é maluco Ixi, mamei hein Aí você não vai, né Não tem play, tá ligado Primeira toupeira que eu pego no lead Eu não dava nada e vinha formando dinheiro Não, ele vai ter que chudar mano Ele vai ter que chudar isso aqui É difícil não chudar, né Caralho É filho, tem que chudar essa brincadeira aqui Tá bom mano Farm Down e Bola Sombria Farm Down e Bola Sombria Pua, mas ele dá furacão Aí você escuda Escuda Vai dar furacão, ele tem muita vida Como é o que vai mano? Aí escuda o campo pesado e não escuda o bait Eu não escudava isso aí não Manda no peito chudando Só que sabe Vocês são um foda hein velho Calma é, pelo amor de Deus Meu Deus Não tinha por que ele beitar ali Por que ele vai beitar com o lugar de voado? Aí você me chudou Falei pra chudar Mas a topeira foi muito ruim A topeira ali foi muito ruim O que? Caralho O que tá disso aí mano? Já pego nenhuma topeira Mas eu quero entender Por que eu tô começando atrasado Só isso Porque você tá dragado Você não se enxergou Se jogar é bom Se jogar é bom Se jogar é bom Se jogar é bom Já me dá dois dias por entrar não? Não Ele é dois outra Eu acho que o foda até eu não mato Mas ele vai chudar porra Ou não né Mas ele não ia chegar também Caralho Vou que o farm dá um nos nórdes Como foi matar a topeirinha? Não tem a mínima ideia Nossa Perdi de novo hein mano Porra Duas topeiras ali Não tinha pego nenhuma mano Métrico Caiogre Ah tá Tá nos 50 Eu tô usando Um 40 e dois Simples Não Caralho Caralho Esse time não tinha play nenhuma Caralho Três cal Terei mano Não tinha play nenhuma Com esse time Jesus Cristo Nossa Caralho Pain kit Ah O jogo tá legal também Eu ia dar o traje Mas aí lagou né E aí se o jogo Depois é assim Tá começando No jar Ó Devocou Esse cara farmou Nossa ele vai dar Ele vai dar Dois do canhão E vai matar O negócio Vai dar dois do canhão E vai matar o card de voar Vão testadoras Vão testadoras Isso precisa de dois Ele dá muito Precisa sim Pouco dano Tão dano Vão testadoras Vão testadoras Vão testadoras Vão testadoras Vou botar o Gachomp No lead Pra quê? Só porque eu peguei Duas topeiras seguidas Sendo que eu não peguei Nenhuma hoje Aí você vai pegar Um bremulete Ah Vou pegar Aí vou pegar O togekiss Vou pegar o togekiss Só não seguir As caldo cai O sucesso Só chuva Se eu falar uma coisa Se fez o contrário Só isso Caralho Duas topeiras Lead Que eu pegue nenhuma Topeira acaba com o time Será a caminho Só vir mais na topeira Que eu consigo Só vir na topeira Que eu consigo Fazer o gero que sim Mas chegou Uuuuuuuu Aí vai botar Aí vai botar Uma resposta Que eu não botei Iiiiiiii Iiiiiiii Mamado Ele nem Vai estudar essa porra Dias de luta Dias de luta Iiiiiiii Ganhamos Nem precisa Ele precisa de uns Três Nossa Ele precisa de uns Quatro E aqui tá amigo Nossa senhora Vamo Vamo Desistindo Caralho É chato Essa bosta ainda Mano Nossa Chundo Vagabundo Vem É amigo Esse foi o oriente malado Nossa É melhor É outro É o último Eu acho Deve ser até Gross O escadrão Tomara que seja de Skyboree Não Se tu de cadril Manei É hoje Já fiz... Vou deixar a energia aqui pra quando ele gasta o escudo lá mano Entendi Precisa ser farfado, né? Você deu Caralho Você deu energia pra pura, pro moleque Tem problema, né? Problema Homem inteirinho Ele já morre agora? No meteoro? É No meteoro não No meteoro não Nossa, acho que A gente tem que matar preguiçando Ah, não Não Que filha de uma puta Isso aqui é só pra provar que essa teoria De você de reiniciar o jogo Não muda porra nenhuma Ah, mas Mas você vai começando já, né? Você vai começando um pouco Fim do cara no começo Não, não Não, não Entrou noize, por favor Você vai me segurar Nossa Tô achando que eu vou perder, hein, mano Nossa, eu posso Putra, nossa Nossa É feio mesmo, galera Não, não vai não Ele não chega não Sem nada, galera Eu não vou ter pra chegar, velho Deixa eu calcular Quanto que tira o sincronize Faltou uns 15 Faltou uns 15 Pra ele chegar lá Faltou uns 20 Deixa eu ver Quanto que tira o sincronize Deixa eu ver Nossa, eu vou jogar os caras de novo Que isso? É um bonitimário, hein, pai Nossa Escuda tudo e ganha aí O aquateio? Aquateio? Ah, se você sabe Que o aquateio não escuda, né Escuda tudo, né Pra que que ele vai dar outra coisa, cara? Caralho, velho Nossa, é muito dano nessa merda, mano Eu? Vou escudar agora, hein Sim Tira, tira Aí você troca Dependendo que vem É, vai vir mais a graça dele Por que que ele tá fazendo esse chapéu feio de Bidufe, mano? Porque não é feio Porque o boneco vai vir de porra É Calma aí, cala a boca Não tem resposta em mim Acabou Eu vou pegar a tua irmã Se eu não cheio Se ele der o super, já pode dar o meteoro, hein Sério? É Beita, ele vai chegar Ele vai trocar agora É, que ele já ia trocar, né Nossa É uma jump shadow? Eu já tenho bola sombria lá? É shadow Tem, tem Sim, tem Tem uns dois Você ainda tem um garxum pra vir Isso não mata Eu acho Caralho, tem um shadow, né, pô Eu tenho shadow, eu acho 15, 15 e 12, velho Lógico que não, isso é muster, velho Não Ah, a chuva me acabou Falei nada Tá no cudo Nossa senhora Eu tenho bola sombria no Gardevoir, é isso? Sim, tem, tem, tem Deixa eu te chamar de Gardevoir Deixa eu te formar Dá esperança Por favor Tira o shield de De me chamar da bilolada Ah, eu devia ter dado sincronize, né Deixa eu te formar Deixa eu te formar Dá esperança E se o da ilha Lega esperança é o caralho Ele não é o último Mata de outra Ele não vai que tá Ele é chato, não é? Ele vai Ah, o cara não vai dar isso aí É Isso mesmo pra sociedade Olha o 3-2-ino, hein Ela não é boa não, mano Olha quanto que ela foi O lugar, a Deus, mano Nossa, velho Ela é com a carteira É linda, mano Ela é com a carteira Na metade da vida, mano Muito papelote, velho Pelo amor de Deus Muito papelote, velho É o papel É pior do que a topira, velho Que papel é esse, velho Ela tem que por isso Não, o doido é uma bosta, mano Vem de nada, né Eita Eita Olha o dano que eu dei Olha o dano que eu dei Não acredito nas minhas call Ups Me mata que eu lanço a mamas Não Qual que eu acho que eu dei, mano Perdi CMP, é isso? Não, ué Você ganhou CMP Nossa Ué Nossa Foi fake, então Turno Semi-fake Nossa, mas também um meteoro vai machucar o Iverto, hein Vai machucar ou mata? Mata Não escuda, amigo Provavelmente que você é fraco, mano Com esse farm ele vai chegar em outro dar pulso, né Eu sei Porra, ele matava assim Não, ele não chega em outro, não Que é a verde varfarma antes Chega sim, falta um, ó Chegou agora Viu? Eita, vai segurar Vou Tô quase com bola sombria Ele vai segurar com o que, essa bola sombria? Falei que era fraco, né Que bom, gente Agora a gente manda os caras até, ou? Pega o... 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 Mas quem dá o traje da farm e dá o... Ele mata Fudeu Nossa Nossa, olha a partida sendo entregue, hein Não, foi não Nossa, olha aí O set positivo é real Olha aí Nossa Ganhamos, família Espera aí Espera aí Espera aí Não bate Bata no Shadow Ball Shadow Ball Você tem Shadow Ball? Não tem? Tem, pô Cadê voar? Shadow Pica Acabou de tunar esse evento O Chezelli falou Nossa um de vida ai, muito bom o Gardevoir Shadow, galera, muito bom a galera falou que ela era ruim um dos melhores pokémons do jogo mano, você viu quanto ela tirou no Togekiss, mano mano, ela tirou, era super eficaz no Togekiss, o dano mano, o dano no Togekiss foi muito surreal o dano dela foi 3 vezes o dano do Metagross é, foi dano pra caralho achei que você ia virar motoboy culpa do Bernardo o que que eu fiz, cara